Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Olha só quem tá no jogo, o Will Smith E alguém também tem que avisar o Donald Mustard Que o nome dele aqui tá errado Mike Lowry Lowry, lolololol Os caras realmente conseguiram errar o nome do Will Smith Tô zoando, deve ser, sei lá, o personagem que ele tá fazendo num filme, não sei E pra mim o mais estranho de tudo é que há uns dois vídeos atrás Eu falei sobre o filho do Will Smith, né E agora, tipo, o Will Smith tá no jogo, tudo bem Ah, eu esqueci de mostrar a mochila dele, né Tem uma, mano, uma metralhadora aqui Geralmente eu não gosto dessas mochilas muito grandes Mas, tipo, tem uma MP5 aqui A gente vai ter que usar E como vocês estão ligados, todo domingo a gente joga arena aqui, ó Talvez nesse vídeo a gente suba pra divisão 7 Eu não prometo, mas eu vou tentar, tá bom? E aí começa a palhaçada, né Pois é, a gente vai sofrer Mas antes de eu procurar a partida, se inscreva no 2 segundos Pra deixar o seu gostei, porque o Will Smith tá no jogo E ele é muito da hora Se inscreve no canal, tem vídeo todo dia Code Derikito Y e Derikito Se você usa, eu te amo, cara Muito obrigado, de verdade E é nóis, vamos lá sofrer na arena Mas a dificuldade de cantar desafinado Mano, tá passando The Voice aqui Ô, Futemax Cadê o jogo de São Paulo? Ah tá, não começou ainda Olha lá as crianças cantando Cadê o Thiago Leifert? Thiago Leifert não fazia o The Voice, mano? Eu não sei mais o que tá acontecendo Mas então, já que eu falei sobre o assunto música Eu citei o filho do Will Smith O Jaden Smith Porque ele lançou um álbum novo, né E aí, é Eu só falei que é legal É um álbum bom, assim, de ouvir E é da hora mesmo Só tem AR nessa casa, pelo amor de Deus Olha isso Só tem coisa horrível aqui Mas, ó, agora sim eu tô olhando sério pro Will Smith Mano, muito da hora, né O Will Smith é um cara muito legal Quer dizer, na verdade eu não conheço ele, né Mas, mano Ele já fez tanta coisa da hora na carreira dele Que você simplesmente gosta do cara, né Olha o cara ali Eu sou muito ruim Tem duas pessoas nessa casa E meio que eu não tenho shotgun É, e ele tem Que isso? Cadê? Nossa, que isso? Eu nem sabia que eles estavam aqui, mano Vou pegar uma... Será que eu vou pegar a Pump, mano? Vou até que dançar a música do J Balvin aqui, né E é isso, mano Acho que somos sobreviventes daqui Eu não comprei a picareta dele, né Mas eu tô usando uma parecida A picareta dele é meio que essa faquinha Só que em duas mãos Na real é um pouco diferente, né Mas é tipo, mano Quase igual E... Vamos comprar isso Boa Eita, M4 azul Vamos que vamos, hein Deixa eu pegar uma caçada aqui Oh, não Tô brincando Tá tudo sob controle Ok Ok Sobe Ai, ai Tá bom, né Que Mano Se eu morro Eu ia ficar bolado Da onde você surgiu Tá ligado? Bom, tem cara aqui também Nossa, moleque Eu só Só fui Xiii Sabe nada, hein, amigo Ó Nossa Que Meu Deus Como que você Você pode, por favor Só morrer Cadê o cara, velho? Como que você veio tão rápido? Pô, como que ele se defendeu tanto, velho? O negócio que eu tava pensando hoje Eita Que isso Que Isso Mas então, o negócio que eu tava pensando hoje é Não deve faltar muito tempo pra Olha Eu dei um pre-fire meio exagerado, né O quê? Mas então, eu tava pensando que falta pouco pra mudar de temporada, né Eu não sei o quanto exatamente falta Mas, ó A gente já tá nessa aqui faz um tempo, né E é bom mudar logo de temporada Porque eu não vou aguentar muitas semanas aqui na divisão 7, não Quer dizer, se eu chegar lá, né Até agora, eu só tô apanhando aqui Vamos, Will Me ajuda aí, hein Nossa, será que Olha a merda Olha a merda Olha a merda Olha a merda Isso aí O cara vai vir aqui Mano Iiii Iiii Show Eles viram tudo planejado, mano Como assim já veio gente aqui Eu vi Ó Caraca, você tava aqui mesmo Cadê sua deagle? Eu não tô vendo Ah, tá aqui Opa, shotgun, né Não sei se isso é bom na real Não pegou nem a shotgunzada Nem a de gulsada Eu sou um bó Mano, muita gente veio aqui, hein Olha o cara Que isso Ó Por favor, não rouba a minha kill O cara vai roubar a minha kill Vai roubar a minha kill Vai roubar a minha kill Isso aí Vai subir Ah, mas não vai Tá bom Que você vai usar a vaca em mim Se eu morresse Nossa Foi na última bala Ainda bem Tava tudo errado Meu loot aqui, velho Ih, olha lá Falta só 200 pontos, hein, mano Vai ser nessa partida mesmo Que a gente vai subir Na real, nem sei Acho que 200 em uma partida É bastante, não é não? Mas assim Se a gente chegar longe Pode ser, né? Eu vi uma coisa estourando ali, mano Ali Nossa Cadê? O quê? Você subiu? Você pode parar de subir? Por favor, mano Não é possível Vai Prendi Mano, isso é muito chato Tipo, meu Deus Obrigado, hein Nossa, que cara insuportável Fiquei meia hora aqui Quebra essa merda Eu tô bravo, merda Pelo menos eu tô vivo, né? Mas caraca Eu não sirvo pra jogar arena, não Tipo, mesmo Legal Né? Ok Por essa shotgun eu não esperava Mas isso aí é bom Cadê? Ah, na ponte Ai, como não pegou Ele deve estar nesse arbusto aí, né? Mano, eu sei que você tá aí, velho Você tem que tá aí Ia ser da hora, hein? Ó, tô chegando perto de você, cara Ó Cadê? Ele não tá aqui? Ué? O cara só fugiu, então? Então beleza, né? Ó, isso aqui é melhor Boa Nossa, pera Uma aura com uma varinha estelar É isso mesmo? Ah, ó Tem um cara ali E uma bruma Hum Era pra pegar alguém, hein? Pelo menos uma pessoa ali Eu sabia Eu tinha escutado Opa, escarzeira Eu sabia que eu tinha visto uma aura com uma varinha estelar Ó, eu tenho um jump, então Putz, eu Eu não sei Eu ia ruxar Mas fechou pra lá Por favor, não seja snipado Eu sou o Will Smith, né? Vocês não vão sniper o Will Smith Tem um cara aqui em cima Ele real acertou minha cabeça Vem aqui, usa um jump Tchau Não me leis Eu não me leis O cara acerta minha cabeça toda hora Vamos Ai, eu tomei, hein? Não, 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 não Ah, pera É outra pessoa Mano, eu tô ferradaço aqui Que? Você pode parar, por favor? Nossa, como a arena é horrível, né? E, ó Vamos subir Eu não acredito Eu tenho que ruxar aqui, velho Ai, valeu, mano Pega isso Isso aí O que? Mataram minha kill Ah, legal Seria tão bom, velho Calma Meu Deus Meu Deus, o que? O cara não pode ser tão inteligente assim Olha que filha da mãe Que cara insuportável, hein, mano Mano Agora é hora de ruxar, né? Que? Não Cadê? Eu não Edita aí Pô, é literalmente impossível o que tá rolando aqui, mano Não tem a menor condição É outro cara, mano Olha isso Eu não tenho nem bala, velho Ah, não Meu Deus Agora eu tô ouvindo um ca... O que? Tem um carro aqui Um M Não Não, 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 não Que inacredit... Por favor, para Isso O que? Que modo horrível, mano Ó, falta 30 pontos Eu vou pegar e sair Eu não quero nem saber Boa O que? O que? Gente estranha demais, tá ligado? Falta 15 pontos Os caras não podiam esperar um pouco, né? Tipo... É liso Quer dizer, agora vai faltar um milhão, né? Porque o cara do ônibus vai pegar tudo o dinheiro É isso aí Meu Deus do céu É inacreditável certas coisas, né? Por favor Você tem a obrigação de morrer, amigo Olha, o cara já foi Já fez umas coisas aqui Olha Isso O que? Valeu Eu não tô nem aí Eu vou jogar isso aqui de uma forma burra Mano Meu Deus Tem 50 pessoas aqui Cara Morre Valeu também Subimos Subimos de divisão Meu Deus do céu Vem, mano Rush em mim Tá Sobe Bagulho insuportável, velho Meu Deus Divisão 7 Tchau Nunca mais vou jogar esse jogo Yeah Can I flex for a minute? Yeah Tchau Tchau Tchau, tchau.